Então, eu ia jogar bola na frente da minha casa, porque na frente da minha casa, que eu sempre jogava, porque eu jogava o futebol com a turminha e ficava ouvindo o que tocava no rádio, né? Ai, que legal! Às vezes rolava alguma música que tinha um arranjo muito bacana, então, eu simplesmente, eu não tocava ainda, só um cara que sentia isso. Então, eu, quando começava, às vezes começava o Rei Antony, o Rei Antony, como é que é? E eu estava, quando, porque tinha essa coisa, a rádio não tinha aquele maldito, né? Eu falo maldito porque é maldito mesmo, pra mim é maldito. Maldito jabá, aquelas porcaria, aquelas coisas nojentas, não tinha aquilo lá. A rádio fazia o seguinte, a rádio você estava ouvindo uma música, assim, você ouviu um Juca Chaves, né? É uma valsinha que o Juca Chaves fazia crítica, né? Crítica ao governo e tal, então, a gente ficava lá. Aí, acabava de tocar o Juca Chaves, pô, entrava o Rei Antony. Acabava de tocar o Rei Antony, aí entrava o... Então, a levada é essa, eu guardei isso na minha vida. Que é essa aqui, né? Então, a levada é essa, eu guardei isso na minha vida. Então, isso daí, eu estava jogando bola. Eu largava o futebol porque eu queria ouvir, porque o Rei Canis vinha com uma coisa que, pra mim, era muito rica. Tinha uns encandeamentos, assim, né? Com relação ao coro, a orquestra e o coral, e era uma coisa bonita demais. E o rádio proporcionava isso pra gente. Porque o rádio não ficava só naquela coisa, assim, agora nós vamos chegar aqui, nós vamos ouvir, só tem esse tipo de música. Tum, 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 não tinha isso. sabe, no rádio no rádio eu tava eu tava jogando lá eu tava ouvindo lá assim, vinha vinha isso aqui a gente ouvia eu ouvia primeiro com a Elisete Cardoso e depois eu fui ouvir com o João Gilberto essa levadinha que foi a revolução pra gente eu falei, eu quero aprender a tocar violão por causa dessa revolução aqui porque o meu irmão mais velho que tocava eu era apenas crooner e o meu irmão chegava e apresentou essa levada essa levadinha aqui eu fiquei tão encantado com isso que eu falei assim, poxa, eu preciso aprender a tocar eu preciso aprender a tocar violão porque eu quero e isso fazia com que a gente era a programação do rádio era eclética era uma valsa era uma música sabe de repente de repente estava lá de repente entrava quer ver entrava a perereca da vizinha tá presa na gaiola show perereca show Dercy Gonçalves aí acabava de sair a a Dercy Gonçalves aí entrava o Benjó sabe entrava o Benjó como é que era vem morena vem vem morena vem samba vem morena vem que o samba está a me esperar pois existe naquele cantinho um piano de estimação uma linda bateria para fazer a marcação que é amigo inseparável do do meu violão Jorge Bem né que massa aí a gente chegava lá tava brincando lá na rua aí entrava o Jorge Bem entrava o Jorge Bem tira a gimbo de quem tem e da gimbo a quem não tem tira a gimbo de quem tem e da gimbo a quem não tem Maria cheia de graça venha me socorrer Maria cheia de graça eu também quero viver eu quero ser malandro para ver como é que é mas malandro pra ser malandro tem que ter fé tem que saber usar a cabeça e o pé tira a gimbo de quem tem e da gimbo a quem não tem tira a gimbo a quem tem e da gimbo a quem não tem e morreu e morreu ele me chamou e morreu e morreu e morreu ele me chamou e morreu e morreu ele me chamou e morreu e morreu e morreu ele me e morreu isso aí a gente adorava era aquele primeiro alipê aquele primeiro alipê gimbo depois teve o balança pema aí teve ali no mesmo aí por causa de você são as músicas que realmente o chove e chuva é uma música que entrou no mundo inteiro aí ali paralelo porque eu ouvia o Benjó quando ele era cruner do grupo do Zé Maria era um grupo de baile do Rio de Janeiro e o Benjó era do cruner então foi ali no grupo porque eu fui trabalhar um pouco na rádio depois e quando eu estava trabalhando de discotecário na rádio aí eu descobri que o Benjó estava cantando mais que nada no disco do Zé Maria Zé Maria e seu conjunto lá do Rio de Janeiro só pra gente situar você foi trabalhar que época na rádio foi ali na mesma época eu fazia baile jogava futebol e trabalhei na rádio e hoje os jogadores falam que não conseguem nem treinar que é muito difícil jogava bola o que você fala disso jogava bola fazendo uma coisa bom quando eu quando eu fiz ali meus 17 18 anos por exemplo aí eu eu jogava bola e fazia baile eu saia do baile e vinha sorrateiramente entrava no hotel e dormia e dormia até aí eu pensei por que esse moleque dorme tanto ah não moleque novo precisa descansar tinha chegado quatro e meia da manhã tinha feito baile e estava esperando pra jogar e hoje os moleques são espertos isso aí ainda bem que naquele tempo não tinha nada de fazer as coisas porque a gente ia fazer as farras e tal eu nunca fui de drogas nunca fui assim de encher a cara tal aliás eu não gostava de beber pra tocar nunca gostei eu só fiz isso uma vez e foi o pior baile que eu fiz na minha vida olha aí pior então eu nunca mais quis beber então como eu estou te falando da época que a gente as opções nossas ali no começo dos anos 60 era futebol futebol tênis de mesa tinha um atletismo e a diversão era o campeonato de botão e o campeonato de bolinha de gude onde eu era ruim pra caramba é mesmo eu era péssimo bom era meu irmão o Celso Celso Machado ele era ótimo no jogo de botão então eu como eu fazia baile eu era o cara que eu ajudava em casa e guardava um dinheirinho pra mim pra eu ter essas coisinhas então eu comprava bolinha de gude aí eu jogava bolinha no naquele no pé de ganha lá pô os caras me rapelavam os bolinhas porque eu era muito ruim então era péssimo jogando bolinha eu lembro que a gente chamava de fubeca também no meu tempo eu chamava de fubeca pelo menos assim quando a gente jogava na rua vamos jogar fubeca é então fubeco aí a gente vai jogar triângulo e jogar também é birosca birosca é era o taco que nem o taco não não a birosca também da bolinha de gude tinha três birocas assim né birosca que a gente chamava e jogava ali então era uma coisa muito interessante tinha o tinha o o negócio do das pedrinhas né de jogar pedrinha e e pegar isso aí era muito porque eram as nossas diversões porque né pô hoje é infinito o quanto que que as crianças de hoje né tem porque o pessoal eles conseguiram N opções de de diversão assim pra eles porque eles não podem ir na rua né a gente não a gente não ficava em casa a mãe some daqui vai lá pra cá vai brincar ela não suja nada aqui então foi a gente pra rua e não tinha nada de televisão não existia nada disso hoje em dia é o contrário não sai na rua porque alguém pode pegar não sei o que ele hoje né o mundo dele é um mundo hoje que quer dizer você é do videogame Felipe sou eu fico o dia inteiro no computador almoço eu fico o dia inteiro no computador é mesmo eita agora eu assim as minhas opções assim foram maravilhosas e acima de tudo uma opção maravilhosa na nossa vida também é sair pra ir buscar fruta né legal porque você saia de casa você andava um quilômetro um quilômetro e meio já era tudo mato e aí e aí rio e vamos pescar e vamos buscar e tal né e vamos levar umas picadas de marimbondo de vez em quando a gente chegava o marimbondo acabava aí tinha que fazer aí tinha que fazer xixi na mão e jogar né pra não inchar né fazia xixi na mão jogava jogava nas costas e tal tinha que fazer isso porque senão você ficava tudo estrupiado por causa do marimbondo era porque tinha você não percebia que tinha o marimbondo você ia pegar uma fruta você ia lá puxava a fruta de repente vinha aquele monte de marimbondo em cima pra caramba um negócio doído e aí e tinha esse esse fato aí de ter o futebol em frente de casa em frente de casa eu podia ouvir porque a rádio né então eu fazia as duas coisas que eu amava jogar bola e ouvir a música que gostoso então poxa com essa com essa aí eu tava lá na rua eu vinha porque eu queria ouvir esse eu queria ouvir isso aqui essa parte né eu não lembro mais como é que vai aqui então eram umas músicas que eu ficava ouvindo agora eu tô porque rola a cabeça fica assim a mil né que você vai você tá jogando a bola de repente tem uma jogada legal deixava o futebol lá porque tava rolando uma intervenção orquestral assim que eu tava muito afim então eu largava o jogo ia lá correndo pra ver aquela tinha uma antes do antes do titumar de cantar você botão de rosa então entrava o negócio tchan 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 aí aquilo me deixava desesperado né aí os caras estavam atacando eu falei ah eles estão lá na frente peraí eu entrava lá correndo no rádio pra escutar aí depois eu voltava pra jogar tchan tchan